O iPhone 8 Plus foi lançado em 2017 e mesmo agora em 2022, muita gente procura por esse smartphone. Se você é uma dessas pessoas e está em dúvida se comprou ou não, assista esse vídeo completo, pois vou passar a minha opinião se vale a pena comprar o iPhone 8 Plus agora em 2022. E aí galera, até que eu me chamo Darlos e seja bem-vindo a mais um vídeo. Como eu já falei no começo aí, vou passar a minha opinião sincera sobre o iPhone 8 Plus, tá bom pessoal? Comprei ele aí recentemente, utilizei como meu smartphone principal por alguns dias, que é para eu passar essa opinião sincera para vocês, tá bom? Vale lembrar que lá no final do vídeo eu vou comentar sobre a bateria, por isso eu preferi testar alguns dias para depois produzir esse vídeo e passar a minha opinião real para vocês. Vale lembrar que o que eu vou comentar aqui é minha opinião, você pode discordar de alguma coisa, não tem problema nenhum. Qualquer coisa já comenta aqui embaixo que eu sempre estou à disposição de ver o comentário de vocês, tá bom? Vale lembrar agora o seguinte, né? Antes de eu passar a minha opinião sobre ele, vale lembrar que na descrição tem um link aí do nosso canal de ofertas lá no Telegram pessoal. A gente publica muita coisa bacana, oferta de smartphone, de acessórios aí para ser smartphone, para computador, então não perca a oportunidade de economizar de verdade, tá? Vale lembrar também que logo muito em breve a gente vai fazer um sorteio lá para quem participa do grupo, por isso é bem importante você participar, quem sabe eu não vou sortear aqui o iPhone 8 Plus para vocês, né? Então, link do canal de ofertas na descrição. Pois bem pessoal, eu comprei o iPhone 8 Plus realmente, né? Para fazer aqui esse tipo de vídeo para vocês, né? Falar se vale a pena. Por isso eu troquei o meu S20 FE, acredite, troquei meu S20 FE nesse aqui e ainda fiz uma voltinha, um pouquinho, né? Ainda voltei ainda para o dono desse iPhone 8 Plus. Mas eu realmente quis pegar ele para testar, né? Para dar minha opinião sincera para vocês, porque muita gente procura pelo iPhone 8 Plus e ainda fica com algumas dúvidas, por isso eu resolvi pegar ele e fazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Já comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo você quer que eu faça sobre o iPhone 8 Plus. Vale lembrar pessoal que esse aqui é o iPhone 8 Plus versão 64GB, mas tem versão até de 256GB, tá bom? Olha só, falando um pouquinho agora da tela aqui do iPhone 8 Plus, é uma tela muito boa pessoal. Eu achei melhor até do que a tela aqui do iPhone 11, tá? Para falar a verdade, gostei mais do que a tela do iPhone 11. Porque aqui a gente tem uma resolução HD e no iPhone 8 Plus eu tenho uma resolução Full HD. É claro que aqui a gente tem um contraste muito bom também no iPhone 11, mas eu gostei mais, para ser bem sincero, gostei mais das cores aqui, né? Do contraste da tela do iPhone 8 Plus, tá bom? É uma tela LCD. Comentando, né? Sobre desempenho, eu joguei aqui, né? Fiz teste aqui de Free Fire, por exemplo, aqui do Free Fire, né? E gostei muito da sensibilidade. Por isso que eu vejo muitos gameplay, né? Muitas pessoas que fazem vídeo para o YouTube de gameplay, falando que o iPhone 8 Plus é um dos melhores celulares para jogar Free Fire e realmente tem uma sensibilidade incrível. Portanto, para você que quer, né, um celular para jogar Free Fire, esse aqui, para esse quesito, né pessoal? Para esse quesito, é uma ótima opção porque tem um desempenho de sobra, porque a gente tem aqui o A13, o A13 não, que no caso é o A11 Bionic, né? É um processador bem antigo da Apple, mas que até hoje bate em muito top de linha aí atualmente, tá? Então, é um processador muito bom, para jogos você não vai se decepcionar. Talvez você vai se decepcionar com a bateria, né? Que eu vou comentar daqui a pouquinho sobre isso. Então, pessoal, falando agora da câmera aqui do iPhone 8 Plus, ele tem duas câmeras aqui na parte de trás, duas câmeras de 12 megapixels. A câmera frontal dele é de 7 megapixels. Eu testei aí, pessoal, a câmera dele, gravei um trechinho aí em Full HD, tá bom? Não filmei em 4K, mas vai sair um vídeo muito em breve aí do teste de câmera completo, tá? Fiz um vídeo aí, como você está vendo aí, fiz um vídeo aí com a câmera principal e aí depois eu testei ainda a câmera frontal ainda. Então, essa aí é a qualidade que você está vendo aí, tá? A qualidade de captação aí do iPhone 8 Plus. Eu até tirei, pessoal, algumas fotos com ele também, tá bom? Está passando para vocês aí, porém, vou postar logo mais aí, né? Daqui uns dois dias eu vou postar o teste de câmera completo aí, no caso, do iPhone 8 Plus, que é para você ter noção da qualidade real da câmera dele, tá bom? Então, no geral, é um smartphone que está com a câmera boa, filma até em 4K a 60fps com a câmera principal e, no máximo, Full HD a 30fps com a câmera frontal. E uma coisa, pessoal, que eu acho muita vantagem da Apple é que ela atualiza seus smartphones por um longo período de tempo. Até aqui, no caso, do iPhone 8 Plus, que foi lançado lá em 2017, até hoje a Apple atualiza ele aí, tá? No caso, ele está com a última versão do sistema operacional, que é o iOS 15. Ele está no iOS 15 aí, está quase na última versão, né? E comparado aqui com o iPhone 11, no caso aqui, ele tem algumas funções que não vai estar aqui, no caso, né? Ele não vai ter algumas funções que tem nesses smartphones Apple mais recentes, porque até a interface mudou, né? O aproveitamento de tela também mudou. Aqui a gente tem mais borda na parte de cima, mais borda na parte de baixo também, né? Aí um queixo aí, olha só, maior. Mas também, aqui também tem a navegação diferente, né? Tem um botão Home aqui na parte de baixo. Então, teve algumas funções que não chegou aqui, né? No A11 Bionic, até porque é um processador mais antigo. Porém, eu gostei bastante, sim, mesmo dada a otimização do sistema, né? O iOS realmente é um sistema muito fluido. Agora chegou a hora de falar da cereja do bolo, que na verdade aqui não é cereja, né? É bateria. Meu amigo, a bateria desse iPhone 8 Plus aqui, realmente, é o que eu já tinha visto falar. Não é boa, tá, pessoal? Não é boa. E ainda mais esse aqui, que eu peguei ele com 97% de saúde de bateria. Nesse caso aqui, ele já está com 96% da saúde da bateria, tá? E nesse aparelho aqui, com 96% aqui, no caso, da saúde da bateria, eu consigo utilizar ele, pessoal, praticamente o dia inteiro, né? Chega até 6 horas da tarde ali. Mas no dia, quando eu não utilizo muito, tá? Quando eu deixo mais ele paradinho ali, até porque eu fico o dia no computador aqui, editando, pesquisando. Então, quando eu fico assim, ele passa até o dia inteiro, né? Mas aí, como ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira. Ontem, no caso, domingo, eu utilizei ele bastante, tá, pessoal? De manhã, logo cedo, ele estava com 82%, porque eu tinha carregado ele no dia anterior, aí ele ficou 100% e quando chegou no domingo de manhã, ele estava com 82%. Só para você ter noção, quando deu 1 hora da tarde, do domingo ainda, ele já estava em 10%, tá? Então, quando você utiliza de forma mais hardcore, né? De forma mais intensa, você vai ter que carregar 2 vezes ao dia. Para quem gosta de jogar bastante, talvez vai ter que carregar ele até 3 vezes no dia, tá? Então, eu vi aqui que ele tem ali um tempo de tela ligado por mais ou menos 4 horas, tá, pessoal? Então, essa foi a média que eu tive aqui durante mais ou menos uma semana testando ele como meu smartphone principal. Então, você, né, que gosta de ver gráfico, vou até te mostrar. Olha só, tá aqui, pessoal, olha só. Últimas 24 horas, né? Tá aí, olha só o que foi feito nele. Ali, no tempo de tela ligada, tá 2 horas e algumas coisas, né? Mas, no geral aqui, ele chega a 3 horas e 40 minutos, 4 horas ali de tela ligada e de forma bem intensa, né? Com brilho no máximo. Então, essa foi a minha opinião sobre a bateria. Para quem é bem simples, né? Para quem é um usuário aí, bem, que não exige tanto do smartphone e quase que não utiliza, na verdade, vai passar o dia inteiro. Para quem é um pouco mais hardcore, vai ter que carregar 2 vezes. Agora, para quem tem um uso intenso, vai ter que carregar quase 3 vezes ele aí no dia, tá bom? Então, eu me aprofundei um pouco na bateria, né? Até cansei aqui de falar sobre bateria. Mas, essa é a minha opinião sincera sobre a bateria dele, tá, pessoal? Agora, chegou a hora de falar se vale a pena ou não. Olha, pessoal, esse trecho aqui que eu vou comentar se vale a pena ou não é muito importante que você fique ligado nesse trecho aqui porque eu vou passar algumas informações legais. Olha, sobre tela, não tenho que reclamar. A tela é muito boa mesmo, sendo um smartphone lançado há praticamente 5 anos, né? Desempenho, também não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar, ainda mais porque, né, também, sobre a atualização do sistema, a Apple vai praticamente atualizar ele por mais uns 2 anos ainda. Em questão de bateria, é que fica aí um ponto negativo, mas para quem é um usuário como eu, né, consegue utilizar ele tranquilamente, né? E também vale lembrar que ele tem carregamento sem fio, tá? Eu não comentei sobre isso, mas ele tem carregamento sem fio. Uma coisa bem bacana para um celular lançado há tanto tempo aí, né? Praticamente 5 anos atrás. Em questão também aí de preço, eu indico que você, né, se você quiser, porque quer comprar ele, que você não pague mais de R$ 2.000 nele, tá, pessoal? Mais de R$ 2.000, acredito que já não vai lá mais a pena. Então, se você conseguir comprar ele ali por R$ 1.900, R$ 1.850, já seria uma boa opção e tente comprar de fontes confiáveis, tá, pessoal? Não tente, não vai entrar em rascada, não. Tente pesquisar bastante, pesquisa bastante a fonte que você vai comprar para você não ser enrolado, tá? Outro ponto aqui que eu queria destacar é relação, né, a câmera dele, né, em relação à câmera dele nos stories do Instagram, para a produção de conteúdo para o Instagram, né, para as redes sociais no geral, realmente tá filé. Mesmo aí sendo um smartphone mais antigo da Apple, mesmo assim ele ainda consegue fazer um bom trabalho em redes sociais, se equiparando quase ao mais novo, né, ao mais recente no caso aí, a iPhone 11, pessoal. Eu testei ele já nos stories do Instagram, gravando direto no aplicativo do Instagram, e ele não se sai mal, tá, pessoal? Ele até que se sai bem. Então, para quem quer produzir conteúdo para a internet, né, para quem tem uma lojinha que posta muita foto, faz muitos stories, né, para quem mexe com vendas, é muito bom para você, no caso aí, divulgar o seu trabalho no Instagram, em outras redes sociais também, porque, como você já sabe, iOS, no caso aí, iPhone, não perde tanta qualidade gravando ali, no caso, nas redes sociais, comparado com o celular Android. Então, esse, né, foi um vídeo aí que eu quis trazer para vocês, acredito que o vídeo ficou cumprido, mas essa foi a minha opinião sobre o iPhone 8 Plus. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de já comentar aqui embaixo qual vídeo você quer que eu faça aí em relação ao iPhone 8 Plus. Se você quiser mais vídeos sobre ele, comenta aqui o que você quer saber, tá? No mais, não esquece de me seguir lá no Instagram. O link está aqui, olha só. Meu nome é aqui, Darlostec. O link na descrição também. Já chama lá no direct. Qualquer dúvida que eu respondo todo mundo. Fico por aqui, né? Forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, galera!